Oi gente, tudo bom com vocês? Vamos fazer hoje o famoso geladinho de goiaba branca. Muita gente me pergunta como que faz o geladinho de goiaba branca, gente, sendo que não tem praticamente diferença do outro geladinho que tem aqui no canal. Mas a diferença desse aqui, que eu vou te mostrar agora, que é que a gente tem quatro goiaba branca. A goiaba branca, ela é assim, ó. Ela lembra um pouco a goiaba vermelha, porém, gente, quando você abre ela, ela é assim, branquinha por dentro. Muita gente joga fora achando que tá estragada. Não, é um outro tipo de goiaba, né? Tem a goiaba vermelhinha e tem a goiaba branca, tá? Muito docinha. Ela chega a ser um pouco mais mais cremosa que a goiaba vermelha. A goiaba vermelha, muitas vezes, você morde, morde e tem muito caroço, né? Tem sabor também. Mas essa aqui, ela é mais cremosa e ela é ótima pra fazer geladinho, viu? Então, aqui a gente tem agora, olha, quatro goiabas brancas. Ela é num tamanho médio, porque ainda tem uma maior que essa. Ela é num tamanho médio, pra você saber, tá? E rende muito. Com essa quantidade, você consegue usar aqui, olha, um litro, duzentos e cinquenta de água, porque é o nosso geladinho hoje de água. Qual é a diferença desse nosso geladinho pro outro? Porque nesse a gente não coloca o suco tang, né? Outra marca no sabor goiaba. Esse aqui, pela qualidade da cremosidade, o sabor que chega a ser até um pouco mais intenso, é somente a goiaba mesmo. Agora, eu vou colocar aqui um litro, duzentos e cinquenta de água filtrada. Aqui estão, ó. Coloquei um litro, duzentos e cinquenta de água filtrada, doze colheres de sopa de açúcar. O açúcar que eu tô usando é o açúcar branco refinado e vamos bater tudo aqui, ó, por dois minutos. Nessa etapa aqui, ó, depois de bater um minutinho, você já pode colocar a liga neutra. Ou, também vou te dar o pulo do gato agora, que você pode colocar, peraí, esse aqui é o pulo do gato pra você fazer esse suco de goiaba branca. Usar uma colher de sopa do pó para, ó, leite condensado, aqui, ó, para sorvetes e sobremesa, tá? Você não sabe como fica gostoso. Uma colher de sopa generosa, só isso, tá? E agora a gente entra também com uma liga neutra. Babi, deve ficar, como fica? Fica parecendo que você usou leite condensado. Fica docinho, fica muito saboroso. Tô te passando aqui, ó, receita nova de geladinho de goiaba. Foi muito pedido na minha caixinha, é, de perguntas no Instagram. Então, tô te ensinando agora, tá? Anotem a receita, que às vezes eu não consigo deixar ali na descrição do vídeo. Tô na correria, tô gravando aqui. Então, prestem atenção aí. Vou passar uma água aqui na tampinha. Prontinho aqui, olha. Vamos bater agora. Eu bato aqui agora por uns 40 segundos, tá? Fica tão saboroso, viu? Nossa, e o cheiro que isso aqui exala. Vamos colar, tá? É necessário tirar esses caroções aqui grosso, ó, porque fica bem chatinho pro cliente, tá? E é tudo mesmo, tá? A gente não... Eu vou te ensinar uma técnica de maracujá. Esse aqui, no caso, a gente tira todo mesmo, tá, gente? Você pode dar uma forçadinha aqui, ó. Não tem problema, o cliente, ele vai saber, tá? Porque aqui tem um grãozinho triturado aí, um pouquinho de grão triturado. A goiaba branca, ela tem um pouco menos de caroço. Você tá vendo a quantidade aqui? Depois eu venho fazendo com vocês o de goiaba vermelha, aí você vai ver o tanto de caroço que tem o de goiaba vermelha. É tão chato pro cliente, né? Agora, tá vendo que não tem espuma? Muito legal, né? Vamos colocar no saquinho agora. E pra você que quer saber mais sobre geladinhos e tal, quer se aprofundar nesse mundo, vou deixar um e-book de vários tipos de geladinho pra vocês na descrição do vídeo ou fixado nos comentários, talvez nos dois lados, tá? Aí você vai aprender a fazer geladinho com gourmet, fixe, com água, alcoólico, aprender a somar. Aqui eu uso um pouco mais de 140ml em cada saquinho, tá? O de água você consegue usar até 160ml ou você pode trabalhar com o tamanho padrão do seu geladinho, que é o que eu faço, tá? Tô só te dando ideias. Que tem gente que gosta de dar uma separada, né? Ali na hora que tá tudo no isopor, os de água sempre tem um tamanho maior, por questões de ser mais barato, o cliente também enche os olhos. Esse aqui a gente não precisa colocar nenhum tipo de corante, tá? Gente, esse pulo do gato que eu tirei da base de leite condensado, você não tem noção da cremosidade que fica isso aqui. Se você tirar a liga neutra e quiser colocar mais 500ml de água aqui, você transforma e jogar uns gelos dentro, você transforma isso aqui num suco tão gostoso, tão gostoso, e todo mundo vai perguntar, todo mundo vai te falar que suco gostoso. E é muito bom. E ele é pra sobremesa, tá? Não estamos fazendo nada de errado. Ele é um pó para preparo de sorvetes e sobremesas, tá? Da Marvy, gente. Eu gosto muito dessa marca aqui. Gente, agora o saquinho aqui, ó, você pode usar o 6x25, 6x24, você que vai decidir, tá? Tô usando aqui o 6x24, um pouco mais de 140ml. Eu deixo sobrando dois espaços aqui, ó, de dois dedinhos, ó. Sobrou dois dedinhos aqui, eu seguro a boquinha do saquinho e viro e posso dar um nozinho aqui com o fitilho. Não tem segredo, é só passar por dentro aqui, ó, segurar, dar a volta aqui. Ah, tô fazendo amarelo, pode usar um fitilho amarelo, tipo sabor de maracujá, entendeu? Esses aqui que eu tô fazendo é pra casa, tá? A gente ama geladinha aqui. É pra mim, pro meu esposo, pro meu filho, pra minha sogra, vou mandar uns pra minha cunhada também. Esses aqui é aqui pra casa, tá? No momento eu não estou saindo pra vender geladinha, esses aqui eu tô ensinando pra vocês e tô fazendo aqui pra casa, mas é desse jeito mesmo aqui que eu vendo, tá? Então, vou fazer os outros aqui e volto com vocês. Aqui tá pronto, gente, geladinho de goiaba branca, muito cremoso, rendem nove, renderam nove geladinhos, tá, gente? Ele fica bem amarelinho, tá vendo? Parece até de abacaxi. E é muito saboroso, muito gostoso e... Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou deixa o seu joinha, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque tá chegando o próximo. O próximo você não faz nem ideia do próximo geladinho que eu vou soltar aqui no canal. Super novidade, não existe, viu? Aqui na plataforma. Vocês vão ficar admirados com o próximo sabor. Então, já deixa seu dedão no like aí, tá bom? Pela nossa amizade, se você gostou da receita. Espero muito ter ajudado você que tá precisando de uma renda extra e boas vendas pra nós. Tchau, meus amores!